Cara, sejam bem-vindos a mais um vídeo de LEGO Dimensions, a gente tá fazendo uma história de LEGO Simpsons, ou a história dos Simpsons, a gente fez o primeiro vídeo na gameplay passada, então se você não viu, é só você clicar na descrição aí que tem link pra você ir lá assistir e voltar a ver. Se você é novo aqui no canal, mete o dedo nesse inscrever-se aqui bonito, todo mundo junto clicando no like pra gente crescer cada vez mais, então vai lá, pera um pouquinho, abaixa aí o vídeo no celular, clica nesse joinha aí, e aí a gente continua bonitamente, caras. Mas estamos aqui, vamos subir essa coisa maravilhosa, porque o Homer tá muito louco, e aqui a gente já tem essas paradas, e eu não sei porque o jogo tá pedindo pra gente pegar depois. Vamos que vamos, ele tá vindo uns negócios aqui, então a gente tem que tomar muito cuidado pra conseguir passar. Pelo que eu tô vendo, a gente já vai ter que empurrar essa parte aqui, e abrir um espaço para eventualmente a gente chegar de carro, porque a gente tá muito louco, mas o carro acompanha a gente no nosso sonho, né? Então temos o carro do Simpsons aqui, acabamos de colocar dentro do jogo, e... Olha lá agora, vamos apertar, e pronto, conseguimos fazer uma escadinha. O que vocês dizem sobre o fato de termos uma runa, né? Uma runa não, uma construção asteca com runas, que tem espaço para um carro... Não sei. Ai! Tomei uma parada na cabeça, uma pedrada. Vamos passar do lado de cá agora, e dar um super arroto, porque só o Homer sabe. Então prepara, 3, 2, 1 e... Aí! Boa! E temos um outro espaço pra colocar o carro, então a gente vai tirar o carro, e vai colocar o carro pra ele poder aparecer aqui do nosso lado, e a gente não ter muito problema. Então vai lá, Homer. Entra aí, Homer. Aê, moleque. E aí, mais uma escada vai aparecendo. Tá confirmado, cara. Nos tempos antigos da loucura das pimentas, existiam carros. E agora a gente tem que entrar aqui de novo. Cara, opa, opa, opa. Aqui eu já vi o que a gente vai fazer. Vamos precisar da TV, que também tá aqui, né? Apareceu. A gente pegou. Vamos botar aqui. Opa! Vamos botar aqui. Vamos colocar logo do lado da treta. Colocou, pronto. Tira o Homer de perto, levanta a parada, e arranca a televisão pra ela explodir, caras. E... Pronto! Abrimos isso, e tiramos todas as pecinhas que a gente precisa para construir o pedaço do chão que tá faltando desse lado aqui. Então, parte pra ele. Pronto! Ótimo, excelente, excepcional, maravilhoso. E vamos para o lado de lá. Aqui. Beleza. Mais um arroto mitológico. Qual é a força desse arroto, Vegeta? É de mais de oito mil! Mais de oito mil! Vamos que vamos, então. Bota o carro de novo aqui do lado. Três vezes a mesma história. Vamos ver só do lado de cá se tem alguma paradinha, caras. Porque geralmente os jogos... É, não tem. Os jogos costumam fazer assim, brincar com a gente. Aí a gente tá lá a terceira vez, a gente fala, nossa, de novo? E aí esconde uma parada extra em algum ponto. Nesse caso aqui não fizeram isso não. Vamos lá, homem. Ai, barbeiro. Pronto. Colocou. E aí sim, caras. Onde está aquela tartaruga que a gente tava seguindo? Vamos descobrir nesse exato momento. Onde a gente tá, ninguém sabe. Vamos que vamos! Oh, eu odeio esse lugar! Por que eu estou aqui? Tem uma leção que você tem que aprender. Se trata de pôr-se os pôr-se de Insanity Peppers, eu estou muito aheado. Não, eu falo de uma sabedoria mais profunda. O problema, Homer, é que a mente sempre está conversando com um milho pensamento em vez. Sim, é isso eu, tudo bem. Você deve encontrar seu amigo. O amigo? Seu espírito kindred, o que você compartilha um bondade imensurado. E aí, espere! Come back! Oh! Ah! A ghost train! É tão pouco tempo para sair do caminho. Não, não, nada! Ah! Não! Ah! 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 Que viagem! Tudo bem, então, gente. A gente veio para o cais da cidade de Springfield e vimos uma luz no farol. Precisamos chegar lá porque aquele cara supostamente vai entender o Homer. O cara mais solitário do mundo para entender o problema do Homer, né? A parada que aconteceu aqui a gente não manja, porque, afinal de contas, ele simplesmente comeu uma pimenta muito louca e está viajando. Essa pimenta... O que tinha nessa pimenta do chefe, Chief Wigan? Vamos aqui, então. Bateira aqui. Pronto, pronto. Tem um barco, coisas para a gente montar. Do lado de cá tem esse negócio que a gente já viu aqui. Vamos só quebrar isso aqui, ó. Essa varinha tem no Lego Roads, hein, velho? Vocês lembram que a gente pegou? E aqui deve ter uma parada para a gente poder abrir ali com um personagem dourado, alguma coisa assim. Deixa isso para lá. Depois a gente pega essa parte. Mesmo porque a gente só está pegando prata mesmo. Então vamos lá construir isso aqui. Homer. Mostre seu potencial. Vai de barco, então. Que beleza. Ativa o barco. A gente está controlando isso, então. Só que é o controle completamente inverso. Apertando para o outro lado, ele está indo para o lado que eu não estou apertando. Do lado de cá agora. Ah, cara. Conseguimos colocar a caixinha ali onde deveria estar. E eu achando que a gente ia de barco. Vamos empurrar essa agora, ó. Lisa Lionheart. Ok. Vamos que vamos continuar empurrando para o outro lado. Será que temos uma boneca? Robô? O que será que estamos comprando? Esse é o momento que eu faço drama para vocês. Agora a gente vai quebrar essa outra parte aqui para ver o que acontece. Porque afinal de contas, a gente precisa ver o que tem dentro dessa caixa. E deve ter que montar alguma parada antes disso. As pecinhas vieram. É hora da gente ver aqui, ó. Negocinho para o quê? Ah, a caixa serviu só para a gente subir aqui? Ok. Tudo bem. Está valendo. Temos mais vidrinhos aqui, caras. Vamos lá. Toma aquele refri e... Perfeito. Agora a gente vai descer ali. Ah, eu achei que a gente ia pular na raça, mas não. Já vamos descer aqui então, caras. Fomos. Eita. Hum... Rosquinhas. Vamos fazer o seguinte. A gente vai quebrar aqui. E eu não sei se o Homer consegue passar ali em tese. Ele trabalha em uma usina nuclear. Ele lida com esses negócios o dia inteiro. Então, capaz que ele consiga. Mas parece que não. Parece que ele vai usar esse negócio aqui para poder sugar. Vamos ver. Vamos lá. E... Ah, usou água. E água, aparentemente, é o elemento que é usado para poder pegar essas partes tóxicas do chão. O Aquaman consegue mandar água para poder resolver isso. E alguns outros personagens também conseguem, caras. Vamos descer aqui com a barrigada do Homer. De novo, de novo, hein. Aquele golpe barriga. Uma barriga avantajada. Olha que legal. O Homer parece que ele é magrinho, né? Mas quando ele corre, o Lego faz uma... E tem a peça indicando que ele tem uma barriguinha ali. Porque não tem o Lego gordinho ainda. Não sei se um dia vai ter. Abrimos essa porta ali legal e vamos usar todas essas peças para montar alguma outra parada. O que será que a gente vai montar? Caramba, a gente vai de carro. A gente vai de carro para lá. Então, tá bom. Vamos fazer o seguinte. Prepara, pega os negócios todos para a gente garantir. Já pega o carro aqui e coloca de novo para ele nascer aqui do nosso lado. Preparados e vamos lá. Vamos lá. Eita, caramba. Uma memória falando com ele. Tudo bem, então. Vamos passar aqui. Se isso aqui for Springfield de verdade e não for um sonho dele ainda, um delírio dele ainda, a gente está na pior ressaca de toda a história da humanidade, né, velho? Ele já foi para três lugares completamente diferentes e misteriosos. Do lado de lá deve ter mais coisas para a gente abrir, coisas para pegar e tudo mais. Mas a gente não vai naquela direção. A gente vai ir nessa direção aqui de uma vez. Opa, opa. Só veio aqui desse lado. Não tem nada. Ai, ai, ai. Está bem difícil controlar o carro, beleza. Agora a gente vai passar aqui e... Vamos só voltar aqui atrás para a gente poder pegar alguma coisa que ficou. Essas moedinhas. Moedinhas são importantes. E aqui a gente tem mais uma informação. Olha lá. Tem um jovem perdido ali embaixo. Eu esqueci o nome desse menino, cara. Só personagens como o Aquaman podem usar elementos da água e ele é só ele que faz. Olha lá. Não temos como pegar nenhum outro. Caramba, então o Aquaman é importantão para o Lego Dimensions. Principalmente para esse tipo de coisa. Contratar um herói. O Aquaman custa 50 mil por 30 segundos. A gente nem tem a grana para contratar o Aquaman. Mas tudo bem. A gente já sabe onde salvar o menino perdido nessa fase dos Simpsons. É exatamente ali. Olha lá. Ele está em um pedaço de madeira. A deriva. E se depender da gente, vai continuar. Não ligo. Não estou nem aí. Na verdade é porque a gente não tem o boneco. Vamos passando aqui. Porque afinal de contas, temos mais coisas tóxicas da cidade de Townsville. Não, mentira. A cidade de Springfield. Townsville. É das meninas super poderosas. Aqui primeiramente, cara. Já estou vendo que essas barrinhas parecem ser de prata. Então a gente vai botar a TV e vai tentar explodi-las na raça. A TV já nasceu ali do lado. Vamos só garantir, né? Colocar ela bem pertinho aqui assim. É isso aí, cara. A TV tubão. Daquela que é TV e bomba. Vamos tirar ela aqui. E... Beleza. Quebramos a parada. E agora a gente vê o que dá para fazer além disso. Temos pecinhas para montar. Ah, então isso era parte da história. Não era para minikit nem nada, não. Usamos pecinhas radioativas para subir na escada. Não tem problema, cara. Radiação é bom para super-heróis, como diria Batman. Na história do Lego Batman. Então vamos lá. Meu amigo é Earl. Earl. Tenta falar Earl três vezes. É mó legal essa palavra porque ela dobra a língua. Earl. 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 Vamos virar o Homer gigante. Pode falar Homer também, porque aí você dobra a língua. E vamos usá-lo para queimar. Seja bem-vindo. Earl. O farol é operado por ele. Está escrito na plaquinha ali. Então é por isso que o Homer falou que o amigo dele chamava Earl. Entramos no farol. Um bom jeito de você fazer amizades, né? Você invadir quebrando a parada para trocar uma ideia com Earl. A machine? Earl's a machine? Oh, that's just perfect. Homer's desperate search for a soulmate has yielded a light house-keeping robot. Oh, wow. Oh, wow. I'm alone. I'm a lonely, insignificant speck on a has-been planet orbited by a cold and different sun. Oh, Merch! Oh, que bonitinho! Que bonitinho! O que foi isso? Será que acabou a fase? Troféu conquistado. Na sua cara, corrente espacial. Então essa viagem misteriosa de Homer a gente acabou de fazer. Conseguimos alguma coisa e vamos ver. A gente vai dar uma encerrada no vídeo agora, mas antes vamos ver se tem alguma cutscene. E se a gente continua com a fase dos Simpsons ou será só isso? Será que ela é pequenininha assim? Vamos resolver esse mistério no próximo vídeo. Não, mentira. A gente vai resolver esse mistério agora. Vamos ver. Aparentemente temos continue, então. Só queria fazer um mini misterinho aqui. Aquele momento clímax da gameplay. Será? A gente está indo para o mundo aberto dos Simpsons ou a gente está indo para a mais fase dos Simpsons? E... 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 Vamos descobrir em 3, 2, 1 e... Aparentemente, então, acabamos a fase dos Simpsons e chegamos no mundo aberto dos Simpsons, que a gente vai explorar em outra gameplay. Eu não quero misturar as fases com os mundos abertos. A gente sempre termina mostrando um pedacinho do mundo aberto dos Simpsons. Então eu quero saber de vocês. Já que a gente acabou essa parte aqui, eu quero que vocês me respondam agora aí nos comentários. A gente faz amanhã a fase do mundo aberto dos Simpsons ou a gente faz amanhã a fase do mundo aberto de Lego Ninja Goal? Eu quero que você vota hashtag Simpsons ou hashtag Ninja Goal para você votar para qual vai ser o vídeo seguinte. A gente vai fazer isso aqui. Pode ficar tranquilo. A gente vai fazer. Mas querem amanhã ou depois de amanhã? Porque a gente vai fazer o Ninja Goal amanhã. Eu quero que vocês votem e o vencedor vai ser o resultado final. Beleza? Então todo mundo nos comentários votando. Enquanto vocês estão votando, não esquece de clicar no like. Se você está vendo no celular, você está com o celular assim, vendo o seu negócio, abaixa um pouquinho o vídeo. Você tem um joinha ali, mete o dedo nele. E aí você vai estar super feliz de ter ajudado a gente a crescer cada vez mais. É lindo. Eu sempre vejo quando vocês deixam o joinha. Eu fico satisfeito pra caramba. Obrigado, caras, por terem assistido. Obrigado por esse carinho de sempre. A gente se vê nos próximos vídeos. A gente está fazendo três vídeos por dia. Me segue nas redes sociais aqui na descrição e veja outros vídeos do canal. Tchau!